Eu vou estar aqui com você até o final. Ao vivo, começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro está aqui comigo para comentar todas as emoções do jogo. É a Euro 2024 dando a largada. Partida de estreia das seleções na fase de grupos. Defende o goleiro, ela vai embora por cima. Escanteio. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Afasta, arrepia o escanteio. Zacani. A Bélgica está pronta. Castils no gol. Tillemann será titular com De Bruyne pelo meio. E ainda tem Lukaku comandando o ataque. Na tela, a escalação da Itália. Donnarumma no gol. De Lorenzo. Que chance! É para fazer! Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E cara a cara encaixou um belo chute colocado para balançar a rede. Toca na bola a Bélgica. Recomeça a partida. A Bélgica atrás do placar. Faz. O Naná. Já passou pelo marcador. Escamaca. Está de mano, quero ver! Gol! De um time atento, elétrico, para conquistar a vitória. A marcação bobiou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí, concluiu bem demais. Cara a cara, não quis nem saber. Chute potente para o fundo da rede. Impossível de defender. E Esporte se informa. 2 a 0 no placar. Vai ganhando o campo, desce, segue com a bola. Bola perdida. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Aparece, corta a defesa, bem no lance. Luquebaquio. Castanhe. O Daná. Lukaku. Lukaku, olha a chance! Perdeu! Era para voltar para o jogo. Que chance, Caio! Mas não pode desperdiçar quando você está perdendo o jogo por dois gols de diferença. Ainda tem jogo. Eles chegaram bem. Mas vão ter que continuar buscando resultado. Houve o toque antes de sair. É arremesso. A Bélgica fica sem o passe. Que foi cortado. Vai carregando. Dá para tocar. Olha que bola enfiada. Gol! Dá esperança! Falta um para empatar o jogo. Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E essa finalização também merece destaque. Cara a cara. Não teve dó nem piedade. Bateu com muita força e correu para o braço. De olho no placar. De olho no placar. Dois a um. Romelu Lukaku. Ele apola o goleiro e o gol. Defendeu o goleiro. Fecha o gol no mano a mano. Pode botar essa aí na conta do goleirão. Vilani, a marcação falhou feio. Bate De Bruyne. Bola para a área. Donnarumma ligado na bola. Corta o passe. Bola recuperada. Bola recuperada. Bola recuperada. Está marcada a falta para a Bélgica. De Bruyne. Vantagem no lance. Segue com a Itália. Ele carrega. Vem para o ataque. Ele invade sozinho. Tillemans. Aparece para roubar sem falta. Segue o jogo. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Vacilo da Bélgica. Passe interceptado. Estava sozinho. Se assustou. Se atrapalha. Toma a bola de volta. Segue no ataque. Atenção. Gol! A camisa pesada que entorta o varal. Perdendo por dois. Eles foram buscar. Está aí a repetição para você, Cláudio Coutinho. O grande técnico do Flamengo dizia. É a teia de aranha. Marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. Dois a dois. Tudo igual de novo. Lukaku. Para fazer. Para desempatar. Gol! Gol! O placar estava elástico. Eles foram buscar. Camisa pesada que entorta o varal. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada. Desarrumando completamente a zaga. E cara a cara deu uma bela batida colocada para o fundo do gol. Três a dois no placar. A bola volta a rolar. A Itália avança pela ala. A defesa recupera a posse de bola. O quarto árbitro ergue a placa. Mais dois minutos de bola rolando. Enfiou. Bola rápida. Perde o gol. Era a chance do empate, Caio. Perdendo chances desse jeito vai ser difícil de empatar o jogo. Está aí o apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Está aí o centro das atenções, Kevin De Bruyne. Que primeiro tempo, Caio. Foi sensacional e comandou a equipe. Vilani, dá quase para dizer que evitou uma possível derrota parcial no primeiro tempo. Recomeça a partida. Segundo tempo. Vitória parcial. Magrinha. Mas é da Bélgica. Lukaku bate a marcação. Chance clara de gol. Parada com falta pelo último homem. Pode vir o vermelho. Atenção. Está expulso. O árbitro mostra pulso firme. Ele era o último homem da defesa. E foi para matar uma jogada com perigo claro de gol. Chega para travar. Tem lance ainda. Aparece bem a defesa. Corta. Doku. Toque para o De Bruyne. Foi limpo o lance. Só na bola. O ataque era perigoso. Lá vem Lukaku. Vai descendo. Livre, livre. Quero ver. Gol! Um presentaço. O goleiro estava longe do gol. Foi um golaço. Muito difícil de acertar essa bola. Uma finalização de pura técnica. E sem chances de defesa. Recomeça o jogo. 4 a 2. No limite. Mantém o jogo. Pode levar perigo. Defendeu. Estava esperto. Substituição para oxigenar o time. Escanteio cobrado na área. De Bruyne. Ela vai pela linha de fundo. Em tiro de meta. Tiro de meta. E se zusammen. E a bola da calma. É a bola. 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 Não acho que não some. É a bola. É a bola. Acolha a chance! Vai pra fora! Tirou com o olho, você viu, Caioba! Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Raspadori. Rouba legal, só a bola. Bola perdida pela Itália. E eles descem pro ataque. Munir. Doku. Retomada a posse de bola, bom corte na área. Vai descendo pro ataque. Último homem no lance. Parou uma chance clara de gol, pode vir o vermelho. Vermelho! Lance claro, Caio. Claríssimo, aplicou bem a regra. Não fosse a falta, ia ficar de cara pro gol. Tranquila a defesa. Palmas pra ele. Se antecipe, corta o passe. Lukaku. Lukaku! Afasta a bola. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25. Temos uma... A chance é boa, será que é agora? Desarma, boa chance, atenção. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. E contra-ataque aberto, a defesa volta mal. A Bélgica tem escanteio. Tira dali do jeito que dá. Ele toca de cabeça, sem nenhum perigo, é só tiro de meta, Caio Ribeiro. A marcação tá funcionando. Fechou o espaço, pressionou bem. Aí acabou forçando o erro no cabeceio. Vai descendo a Bélgica. Procura o ataque. Lukaku. Lukaku. Gol! Pra abrir, três de vantagem. Vai ter que passar debaixo da mesa. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E aí não perdoou. Tava cara a cara. Belo chute colocado pra balançar as redes. Cinco a dois. Chuva de gols pra você. Atenção. Olha o gol. Recupera a bola. Ainda no campo de ataque. Quero ver. Munier. Lukaku. Olha a chance. Mergulha pra defender. Boa defesa. Pega o goleiro e acaba com o perigo. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam cinco minutos de tempo regulamentar. Pega na trava e tá viva. Morre a jogada. Não souberam aproveitar. Carrega sozinho. Quero ver. Gol. Mas agora é tarde. Vamos combinar. Na prática é impossível virar o jogo. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance pro goleiro defender. Ele pegou forte na bola. Sem chance de defesa. Grande jogo. Cinco a três. Sobe a placa do acréscimo. Mais três minutos. Lukaku. Sai da marcação. Bola vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta. Chega bem. Intercepta o passe. Acabou. A Bélgica sai de campo com a vitória. Caio Ribeiro. O time não sentou no resultado quando ficou na frente não, Guga. Eles mereceram muito essa vitória por dois gols. Lukaku. Jogou bem. Eu gostei. E você, Caio? Foi bem hoje, Vilani. Procurou o jogo e ajudou na vitória do time com o gol. Só faltou aproveitar as outras oportunidades que teve. Mas está de bom tamanho. A Bélgica sai do time com o golfe 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 do time com o gol